Então, eu acho que relações humanas devem ser faltadas pela confiança E aí você se municia de documentos específicos Então, cria um termo de confidencialidade, normas, políticas de segurança da informação Isso também tem que ser no escritório de advocacia Porque você está abrindo a sua rede para o seu funcionário, para um estagiário, para um advogado associado Então, cria uma documentação consistente Em que tenha lá sanções, caso ele viole isso, para você se utilizar disso no futuro Mas, em geral, vai pela confiança E eu acho que, desde sempre, o trabalho do advogado pode ser executado de qualquer lugar Então, desde que a gente tinha internet, a gente podia trabalhar onde a gente quisesse Seja em casa, na sala da UAB, no fórum, na Praia do Campeche, em Floripa Em qualquer lugar dá para a gente trabalhar Eu falo que a gente carrega um pouquinho do escritório na cabeça Eu lembro que, quando eu era estagiária, eu pegava um ônibus aqui em São Paulo Às vezes eu tinha ideia de petição Eu andava sempre com um caderninho, sempre fui descrever muito Então, eu ia começando a redigir as petições dentro do mundo Não, assim, no caderninho mesmo Então, em qualquer lugar é lugar, né? Então, eu acho que é um tipo de trabalho Que, por ser um trabalho intelectual, assim como o do desenvolvedor Dá para ser executado de qualquer lugar Você tem a infraestrutura, que é o seu cérebro, na sua mão, né? O resto são ferramentas, são adicionais Que vão te facilitar essa demanda, né? Então, eu acho que a gente nunca mais vai trabalhar do jeito que a gente trabalhou antes Esse tal do novo, normal, ele não vai ter Eu acho que é o que a gente está vivenciando agora Na advocacia também é isso E vai ser disso para frente Não dá mais para voltar atrás A gente entrou num ponto que não tem mais retorno As pessoas já estão se acostumando Estão se adaptando com essas questões do teletrabalho, do home office A gente já tinha isso, né? O pessoal da TI, o pessoal da programação já trabalhava assim Eu já trabalhava assim também, desde 2010 Mas ainda tinha muita resistência dos coleguinhas, advogados Que achavam que a gente precisava ficar de terno e gravata Num ambiente fechado, do lado do outro ali Tinha a existência de clientes que achavam que reunião online Não era a mesma coisa que reunião presencial, né? Aí veio a pandemia e rasgou essas crenças, né? Então fez o pessoal aí se remasterizar E criar novos hábitos E se adaptar Porque era a única coisa que a gente tinha A gente não tinha opção de escolha Fez o pessoal entrar num funil aí De ou você vai ou você vai ficar para trás, né? Então a gente viu muitos divulgados Começando a se modernizar Aí o ano passado, né? Tentando aprender sobre aplicativos Que você pode usar para trabalhar Reunião online Criando rede social, corporativa Do escritório Para fazer seu marketing também Então eu acho que daqui em diante Na advocacia A gente vai ter cada vez mais Sério trabalho Cada vez mais home office Cada vez mais co-working Tchau 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 Tchau